Mano, os caras estão na covardia total, mano. Ah, estou dando cara lá, ó. Minha missão. Minha missão é muito engraçado. Minha missão é muito engraçado. Vai. Estou devendo sangrar. Minha missão é muito engraçado. Vai, mano. Puta merda. Vai me fuder esse cara. Vai me fuder bonito. Vai não. Caraca, está apelando a granada. Ah, mais uma vez. Você ficou apelando na granada, seu desgraçado. É assim, mano. Tem que ir. Matar. Que cara. Otário. Sai daí. Filho da puta. Ah, cuzão. Quer brincar de granada, seu desgraçado? Quer? Toma, chupa essa aí, ó. Chupou? Rolou, otário? Eu te vi, ô cuzão. Ah, mano. Esses caras estão de sacanagem comigo, velho. Que cuzão, mano. Ah, cuzão. Eu te vi, ô tô. Ah ah. 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 Se eu soubesse o que é para fazer... Gabi, é o almacén 76. A entrada ao silo está aí, em alguma parte. Nossa senhora, era só chegar ali só. Fiquei muito tempo tentando matar os caras achando que tinha que subir alguma coisa. Caramba, velho. Show de lamentação nesse jogo, velho. Galerinha, fechando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e compartilhar. Isso ajuda no crescimento do canal, beleza? Eu não vou me comemorar muito não que esse jogo, essa fase me deu um sufoco danado. Essas duas últimas fases, nossa, testou minha paciência. Beleza? Forte abraço a todos. Vou ali e já volto com o próximo vídeo.